Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos no fim de semana de Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mais conhecido aqui no Brasil como Grande Prêmio da Inglaterra. E um episódio espetacular aconteceu nessa pista há três anos atrás. No Grande Prêmio da Inglaterra de 2020, alguns pilotos começaram a sofrer furos no pneu dianteiro esquerdo na parte final da prova, quando na última volta, mais um furo, mas dessa vez no carro do líder da prova, Lewis Hampton, que vencia tranquilo, já que o Verstappen tinha parado para trocar pneus e fazer a volta mais rápida, e o Bottas estava fora da zona de pontos justamente por ter tido um furo de pneu. E agora você acompanha o rádio dessa última volta dele até a bandeirada. E o Verstappen, se você for a dip mid-12, Verstappen 25 segundos. Esse é o último lap, você tem 20 segundos para o Verstappen. Agora, 17 segundos, agora, 16 segundos. E use whatever strap you want, so strap 5. 10 segundos para o Verstappen. E 9 segundos para o Verstappen. 7 segundos para o Verstappen. É o último lap? É o último lap, você tem feito isso, você tem feito isso! Você tem feito isso, mate. Remilton contou com a sorte de campeão nesse dia, já que se caso o Verstappen não tivesse parado, provavelmente passaria o piloto inglês, sem contar a grande habilidade, afinal não é qualquer um que anda com o pneu furado a quase 300 km por hora em uma reta. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí